Aê família, árvore de Natal, daqui da Sop Camalá, Sop de Camalazibe, aê, muito bonito, a gente vê essa manhã, a gente vê essa manhã de segunda cela, aê, muito bonito, olha a irmã em meu lado, vim visitar o Shopping de Camalazibe, tá vendo, eita as minhas, olha para aí família, e as minhas ali como está, olha, olha para ver como está bonito, olha aqui família, olha aí família, olha aí, olha aí, olha aí família, esse sininho não tem nada a ver não, olha o outro aqui família, olha aí, o menino de gelo, o boneco da Néz, o boneco da Néz, olha aí, olha aí, olha aí família, vou dar uma paz, olha aí família, viu, dá uma paz, Yasmin, junto, aqui Yasmin, fica aqui junto, olha aí família, aí Yasmin aí, olha aí Yasmin aí, vou dar uma paz, família que eu vou ali, olha aí família, a decoração, aqui no shopping, também família, vou passar o outro, mostrar isso a ti família, olha a ti, olha aí família, isso aqui é um cor, olha a decoração de um cor, a morte, tem aqui, tem aqui a paca família, olha, tem aqui a paca, está desligando, a morte de uma obra, figural, olha, 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 olha família, olha aí família, Esse aqui é o que? A casenha, olha aí família, olha aí família, mostrar o outro família, aqui, aí, aí família, e o símbolo é a ti, o símbolo é a ti, o símbolo é a família, e o outro é a ti, aí família, aí família, aí família, tremenda que quer que ficasse com isso, olha aí... É o contrário O que? É o assim Olha, olha, olha a solução do subiado, é o chique-sais Chique-sais, chique-sais, chique-sais Olha, vida calo Esse aqui é o capucado, vem, Tom Vamos lá Isso aqui é... Isso aqui é... Vê! Vai com o cheque! Aqui, velho! Jesus, passeio! Ei pé! Ei, deitado! Oi, família! Dê, ligue! Oi, família! Estão indo embora agora. Fiz uma filmagem aqui no shopping. Shopping Camaralá. Entendeu, família? E agora eu vou embora. Agora vocês se inscrevam no meu canal. Antônio Chacra Recante do Sabá. Entendeu, família? E tchau, família! Tchau, pessoal! Dê o like e ative o sininho. Viu? Compartilha aí. Vamos embora. O bicho é grande. Olha lá a lápa do prédio. Fui! Eu estou filmando aqui. Senhor! Senhor! A aldeia dos Camarais. Isso aí, pessoal! Shopping do... Oh, Deus! Vamos lá, pessoal! Olha aí, família! Câmara! 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 Câmara jipe! Entendeu, família? Olha aí! Tchau, família! Tchau, família! Tchau! O daico! Aqui em a aldeia, onde era antigamente do japonês. Do genba. Do genba. Olha aí, ó! Olha aí, família! Tudo isso é para o daico. Entendeu, família? Olha o outro aí, ó! Aí! Sentido... Sentido pra casa. Já pedi o shopping. Então eu vou pra casa. Aê! Aê! Muito bonito, ó! Aê, ó! Imagina as flores. Muito bonito, ó! Mas dá pra fora, não? Por quê? Por causa do vento, né? Aí! A pista não tá cabendo mais ninguém mais, não, família! A pista de aldeia tá cabendo mais calma, não! Muito lotado, ó! Bastante veículo! Entendeu? Olha aí, ó! Olha aí, família! O que? Muito cheio, ó! O cara vai falar aí, mano! O cara vai falar aí, mano! O cara vai falar aí! Olha aí! Aê! Cada vez mais aumentando, ó! O estado do dia a dia! Cada vez mais aumentando, ó! Pelo do meu e Silva! É! Louvar-nos e agradecer de a Deus, este dia a festa. A nossa. Querida, Padroeira. Parte Santa. Luziana! O que? Um. O que? Só começar! Na realidade! Ó! Aqui é o shopping, e aqui em aldeia tem um shopping também, gente. Olha, Bolezá. Shopping Bolezá. Entendeu? Aqui é a aldeia. Olha, família, aqui vocês que moram fora de aldeia, aqui vocês já molaram a ti. Olha, tá muito homodado a aldeia, meu filho, viu? Muito homodado mesmo. Tem muita coisa diferente. Agora, entendeu, família? Muita coisa diferente mesmo. Olha, aqui é o bonde. Tá vendo? Bom demais. É o bonde mais. Aqui é uma pague menos. Favassa pague menos. Ali, olha. Entendeu, família? Olha, eu já fumei isso aqui pra vocês verem. Sempre filmando, sempre pra vocês verem a aldeia como está. Aqui, olha. Aqui é o quitanga. Quitanga de aldeia. Aqui é o tradição. Tradição, tá vendo, família? Aqui é a samassa. Aqui é a samassa. Aqui é o próximo. Aguarde o movimento. Jarmim? Não, foi só virar assim. Assim? Não. Tchau. Não, vira não. Aperta lá em cima. Aqui. Tchau, família. Tinha um bom dia. Tchau. Jarmim?